É só um pozinho também, amor. E agora? Deixa eu ver se ele aceita. Nossa, amor. Olha só. Você vai ver ele tá em outra opção. Sem ser abandonado, tá ligado? Mas será que ele vai... Será que é bravo? Tadinho, tá com medo. Olha o rabinho. Oh, meu Deus. Ei, cachorrinho. Não, já fugiu, já fugiu. Não, vou chamar ele, deixa eu ver. Bom, eu vou deixar o potinho de água da Luna aqui, tá? Cadê? Vem cá. Ele não vai vir, tá muito acoado, cara. Meu Deus. Tá vendo ele lá olhando pra mim? Ah, eu tô vendo a carinha dele. Tá vendo se eu jogo uma raçãozinha lá pra ele. Ah, ele tá indo pra lá, mas... Vou deixar aqui no cantinho. Será que ele vai ver, amor? Ah, amor. Há uma chance dele vir pra cá, né? Pelo menos uma chance dele tentar mais um dia caminhar e ir por aí, sei lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Out of the valley Where the river takes As far away from home Time to ponder In the fields around me Well there's nothing but The breeze and the great unknown Leave your worries And your suitcases All you don't need Nothing but you You don't give a signal You think that the mountains are there again? The mountains? It's dry No, we were walking We were in movement But it was a little rest And then it was secated It's about 130 kilometers To get to the city Well, the ride camp Here would be great Great would be To do the water And to get it Right? Not to stop here Oh man I talked to the car I was talking Oh my God Por que você foi falar? Vai mano Que da hora né A combina não dá problema Que massa né cara A combina Até que a gente tá bem de combi É raro ela dá problema Não E o pior É que assim que ele terminou De falar isso Ele falou É bom nem falar Meu Deus amor Ai cara Deixa eu lá ver como tá Meu Deus do céu Pra quem? Ai uma dor nas costas Pra ajudar ainda né O que que tá pegando? O que que tá pegando? O que que tá pegando? Será que não é aquele fiozinho lá? E não é que é? É o fiozinho? É Mano tem que dar um jeito nesse fio Quer dizer Não sei Vou lá pegar a fita Eu acho que é Tá Uma tecida de fita Se for Menos mal Porque é só botar uma fita Mas tem que dar um jeito nesse fio É Não é tão simples assim não Ué Tá solto aí mesmo Não Eu que meti o dedo agora E Pode ter soltado na minha metida de mão de dedo aqui Entendeu? Morreu do nada cara Andando Aí dá Tum Feita Nossa Tomara que seja né Sim Por favor Ele soltou aqui na hora que eu pus o dedo Entendeu? Mas pode ser que eu tenha batido o dedo e soltado Ou pode ser que já tava frouxo e você só ajudou Então É assim Isso que eu espero Pior que ele tá num rabichinho minúsculo aqui O que? Ele tá num rabichinho minúsculo já Já não vai ter como nem prender mais Será que por aqui é fácil de achar? Não né Não existe Kombi aqui Ai que pergunto de outra Fica aí tranquila minha vida Então né Eu tô preocupada O que é isso? No caso a gente teria que comprar essa perto Esse fio, esse sei lá o que Pela internet né Não amor Pode ser que tipo assim Se eu encontrar alguma auto elétrica Principalmente essa auto elétrica de cidadezinha Que ela tenha peça de carrinho antigo Que talvez alguma coisa encaixe aqui Entendeu? Porque tipo Você não vê a Kombi aqui Não vê Tanto é que quando a gente tá na rodovia Todo mundo buzina Acena Todo mundo Sem exagero Cara Cada cinco carros Três buzinam a cena Ou pisco o farol Não é exagero É Galera gosta Já sabe que é viajante Sabe que é gringo né A gente é gringo O cara que viaja É porque Não existe Kombi aqui Então eles vêem uma Kombi Tipo opa Aí já dá ou o farol Ou mãozinha Ou buzina Hoje é um dia que a gente vai precisar de banho Com certeza Passa aqui minha vida Eu acho que é aqui mesmo viu cara Eu acho que deve ter soltado um pouquinho Aí realmente na hora que eu coloquei o dedo pra ver Soltou na minha mão de vez daí Porque o fio Eu vi aqui que o fio tava estourado Acho que na trepidação Nas coisas aqui O fio realmente estourou Catinha Você bota em neutro lá e vê se funciona É É o que? Vai funcionar Não é Não é É Vamos ver Isso é meu pai Menos mal né Pô Pombinho Falando da senhora ontem Foi tempo de a gente chegar aqui no poço em Porto Madre E começou a cair o mundo cara Agora a gente tá protegido aqui por um caminhão Desse lado E a parte aqui da estrutura Mas tá desdentando muito E mó chovendo Dá pra ver pela carinha dela Mesmo protegido pelo caminhão O coube tá balançando muito Eu até perguntei por eu Esse medo da Patagonia não capota Ao meio da caca é capote nós Mas ó Tá Uma enxuradinha aqui ó Nossa você é doido cara Sorte quem tá do lado desse caminhão Esperar passar a chuva aqui Que a gente conseguiu descolar um banho 300 pesos por banho Dá cincão Cinco reais Aí assim que passar a gente segue pra dentro de Porto Madre Uma hora que melhore viu Nossa que cê é doido Não tinha pego chuva assim ainda né Verdade né A gente só tava com calorzão 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 E vento Bastante vento Nossa tá entrando uma arma aqui Pode ficar tranquila viu gatinha Patagonia venta mesmo É assim mesmo Mas eu tenho medo Eu sou uma pancada de granizo agora Pra ajudar E não tem um lugar coberto pra gente parar Caramba velho Nossa o cara entrou aqui embaixo do posto mesmo Nossa Olha as pedrinhas batendo velho Olha aqui no No para-brisa Um pouco das pedras Olha O gelo Vixe Meu único receio é a placa solar cara Nossa E o banho galera A gente separou aqui nossas bolsinhas Aí fomos lá perguntar do banho né Se a gente podia ir lá tomar E aí falaram pra gente que acabou a energia Então não temos banho Não temos Não temos duchas Não duchas Tá de boa né Aqui é pouquinho Ui já pegamos coisas dez vezes pior que isso Já entrou num lago né Já entramos num lago é verdade Já entramos num mini laguinho Com a Kombi Achamos um hostel Aqui é hostel né É isso aqui A casa de tour Ai tomara que rola né É então Não sei se Uma cara de não tá funcionando Deixa eu ver a pedra no pneu Antes você já falou ali Perguntar Ai que dor na perna Tem um barulho aqui desse lado Do meu aqui Achou? Não Deve ter que sair do jogo Tem uma aqui Nossa elas entram no pneu Tão muito pequenininho Nossa Uma pedrinha dessa? Não Deve ser uma das né Ah tá Eu tenho água no póster Ah sim Ok Graças Deve ser quatro em toda a cidade Capra em toda a cidade Tem uma água toda a dia Mas desde hoje na manhã é tarde Ah Ok Eu sinto muito Tudo bem Graças De nada Caramba Ele falou que a cidade toda Tá sem água Sem água? É Ele falou que cortaram a água Deve estar fazendo alguma manutenção Alguma coisa Eita Então esquece o banho de hoje Caramba Eita E esquece também a nossa água de hoje né Porque eu esqueci Mãe Enchemos nossa água Nossa caixa d'água Na hora que eu fiz o almoço Eu falei Mãe a gente precisa pegar a água Que tinha uma torneirinha do lado E a gente esqueceu Ai cara Ah que ótimo Que gostoso Faz parte Vamos então Para eu não ficar já naquela expectativa Já consegui Vamos para onde a gente vai dormir Vamos ficar lá Já me conformei que não vai ter banho E é isso Entendeu? O plano de hoje é isso Um dia normal Chegamos num rio agora Agora que a gente vai ter que atravessar Vamos lá Vamos lá Deixa eu esperar a caminhonete Ver qual é que é Putz E aí pai? Ai Deus do céu A borda tá alta Uh Olha só Olha só Uns barquinhos Uns iates Eu queria fazer um rolê de No mar Um veleiro Um veleiro né Mas o meu sonho mesmo É um cruzeiro Meu sonho Fazer um cruzeiro Que seja Unclusive né Claro Tem que ser né Para comer e beber Passar mal E só ir para o quarto deitar Com certeza Para recuperar para o outro dia Para comer e beber E assim vai fazendo Que legal né Um marzão ali Então Mas o estacionamento Que eu tinha visto no mapa Era meio que aqui Não tem mais Como é que não tem mais Só se eu vi errado Por que era Ué Ué Era aqui Só se era aqui E hoje tá fechado Hoje tá cercado Será Hoje digo Atualmente Ó Mas tem um motorhome lá Acho que aqui É um motorhome É aqui Busão Assim Os carros grandes É muito mais de boa Ficar cara É muito mais seguro Eu me sentiria mais seguro Em carro maiorzão Assim É Lá dentro O pessoal não sabe O que você tá fazendo lá A Kombi já é pequenininha Olha isso daqui Nossa Olha Que bonitinho Parece uma miniatura Ah É aqui que os navios chegam Esse é o porto Ah Eu queria ver o navio chegando Ah Era esse Eu acho que era esse estacionamento aqui Ah Será É esse estacionamento aqui Mas será que é rotativo Rotativo O que que tá escrito ali naquela placa Eu acho que é o mesmo que é aqui Estacionamento Exclusivo Educacional Municipal Sei lá Não sei o que significa Não sei Argentina Sur Regional O que é que é que é o navio que é o navio chegando Então, acha a bote pra trazer a galera de cruzeiro? É, são vários vai e volta, né? Ah, não tem nem. Mas então, ó. Aqui, ó, estacionamento ali, ó. A TPM, ó lá, tem motorhome ali, ó. Tem quatro motorhome ali, ó. Aonde? Aqui, ó. Ó lá, tem quatro vozes ali, ó. Para veículos afetados à la operatividade de... Sei lá, cara. Eu não entendi nada daquilo ali. Cheirinho de mar, ó. Cheirinho de peixe, de mar. E aí? O que faremos? Ele falou que aqui não pode, que aqui fecha e tal. E é exclusivamente pra isso mesmo. Pra galera que vem do cruzeiro. Entendi. Pô, nossa, podia parar aqui nesses... Nesses rípiozinho aqui, né? É, é, é. Daí falou que lá é estacionamento público. Ah, é bonito. Naquela plaquinha lá, que a gente pode parar lá sim. Daí eu perguntei a... Fiz a pergunta de praxe, né? Se é seguro e tal. Eles são oficiais, né? A galera deve saber se é ou não. Então ele falou que é sim. Vamos ficar lá no estacionamento ali. Pelo menos a gente passa a noite aqui tranquilo. Na casinha da Azul. E aí? Sim, sim. E aí? E aí? E aí? E aí? Olha, veículos afetados com a operação de cruzeiro. Ai, que susto esse buraco. Achei que eu ia ter que sair nadando já. É, não tem ninguém nada pra... Pra nada aqui, né? Não tem nada pra nada do quê? Nenhuma pessoa aqui. Não, é público. É um quadrado. Porque tava escrito exclusivo pra, sei lá... Não, não. Ele falou que tá tranquilo. Vou ter isso aí mesmo. É? Amor, acho que vou parar junto com a galera aqui, ó. Vamos. Nossa, que motorhome bonitinho. Diferente, né? É. Tá de boa? Sim. Tá também de boa. Eu só vou fazer, eu acho, um esquema, cara. Que esquema? Vou parar de... Vou deixar a Kombis meio que naquele esquema dele. Que cheiro de rúcula? Amor, é o mato deles, cara. Todo mato que é cortado assim tem esse cheiro de rúcula. Várias vezes a gente andando, chegando em algum lugar... Você já falou isso, né? Eu falo, nossa, que cheiro de rúcula. Mas, tipo, várias vezes. E agora chegamos aqui. Vai ter um cheiro de rúcula. Matinho dos caras aqui cheira rúcula. Tudo motorhome da Argentina, cara. Todos. É, todos são da Argentina. Pô, pra lá... Pra lá um ponto de água. Onde? Ai, que não vai passar nessas lagoas, não. Essas lagoas. É um ponto de água, hein, amor? Não, não tem por onde sair água? Como não? É um torneiro aí, ó. É um torneiro aí, ó. Mas será que é de boa ou tá aqui? A palavra louça? É. Isso aí, amor. Não é isso. Vamos agora desmontar o meu carro e transformar em modo casa. Isso aí, isso aí? Isso aí. É isso aí. Tem sinal? Tem sinal de todas as operadoras. Então tá bom. Tem espaço pra aluna ficar rodando aí. É isso aí. Agora que eu lembrei que a cidade tá sem água. Vou ver aquela torneirinha lá pra ver como que tá. Ó, gostou dessa batatinha aí, né? Cebola caramelizada do Messi. Do Messi. Leio. Gostada. Deixa eu ver como que tá a água. Deixa eu ter uma mangueirinha no esquema aqui, ó. Será? Tem água assim, mano. Não tem nem água, tá de boa. Não é perudinha. Tem água assim, gatinha. Tem. Então água na pia a gente vai ter de boa. Só não tem banho mesmo. Ah. Fazer o quê, né? Como é que tá? Tomar banho de lenço umedecido. Como tá? Ó. Nossa, doiradinho. É, pelo menos no caixa d'água a gente enche. Ó, qualquer coisa, se não chover, a gente podia até dar uma voltinha. Caminhada nessa orla aí, né? Vamos jantar primeiro. Então, vai que a gente janta no caminho. Não, eu prefiro jantar primeiro, porque daí a gente não corta porcaria e nem gasta. Lá fora tá uma friaquinha, mas aqui tá bem tranquila. Não tá não. Uhum. Colinos. Quem lembra disso aqui? Hã? A Colinos do Brasil virou sorriso. Posso falar uma coisa sobre colinos? Hum. Quando eu era bem novinha, saiu uma propaganda do sorriso que falava sorriso. E aí uma vez meu pai falou, nossa, tinha colinos que não sei o quê. E eu ri. Eu ri tanto, porque eu falei, que colinos o quê? Sorriso, não existe colinos. Que colinos o quê? Eu com essa idade, querendo zoar seu pai. E eu querendo zoar meu pai, que ele tava falando errado, que não era colinos, era sorriso. Desculpa, pai. É, então é colinos. Lá no Brasil, acho que pela incorporação da marca e tudo mais, eles acharam melhor eu trocar o nome. Mas aqui então, o sorriso continua colinos. Nossa, que nostálgico ver isso aqui, meu. Será que a bisnaga ainda é amarelona? Eu nem nunca tinha visto, pra você ver, zoei meu pai, coitado. Nossa, mano, é uma bisnagona, aquela metálica ainda, sabe? Ah. É, amarelinha, mas mais recente, ó. É. Olha a brisa, hein? Tá ventando, cara. Nossa, tá ventando pra caramba. Ó, e assim com uma casa, a gente põe um cadeado no portão. Toda vez que a gente chega assim numa orla desse jeito, cara, eu me lembro de Santos. Que Santos, no interior, no litoral de São Paulo, é onde a gente sempre, sempre passava, né? Era nosso, nosso principal passeio. Final de ano, festas, sempre foi em Santos. Sim. Pedido de namoro pra cá foi em Santos, pedido de casamento pra cá foi em Santos. Primeira viagem nossa, assim, grande foi em Santos. Como casal. Como casal, ó. Vamos ver aqui como tá os preços, algumas coisas, ó. Bebida mais pôster, R$2,300. Achei que ia ser mais caro, viu? Leomarinho. O que? Olha lá. Aonde? Aqui, ó. Igualzinho o Leôncio do Bicapau, fala aí. Desistilo bem diferente, né? Umas boininhas. Pastelaria. Pô, tá escutado. Ah, pasteleria. Eu vi pastelaria. Mas pasteleria não é café? É, achei que era, mas não é não. É um cassino aqui, ó. É, a gente só não pode entrar provavelmente assim com essas roupas, né? Mas eu acho que dá pra gente vir. Ah, chinelão. Não vai deixar entrar chinelo no cassino. Uh, olha, tá aberto? Tá aberto, ó. Como se chama? Morrón. Morrón. Para os dois? Os dois. Como se chama esse? Aceituna. Aceituna. Para os dois? Sim, sim, sim. Muito aceituna. Eu quero pepino. Sim, sim, sim. E um chiquito de... Cebocha? Cebocha. Uma vez, a gente foi num samba aí no Brasil, e eu amo azeitona. E aí ela colocou, acho que quatro rodelinhas. Literalmente. Aí eu falei pra ela, pode colocar mais, por favor? E ela não queria colocar. Ela falou assim, ah, não posso, a padrão de nada, é isso, aquilo, tem muito sódio. Eu acho que a gente exagerou no pedindo de 30, porque a gente foi no de 30, porque a nossa cabeça é o samba igual do Brasil, né? Diz aí, de alguma região sul, eles capricham tanto assim, porque em todos que a gente foi em São Paulo, não era assim não, cara. Nossa, caprichou no molho, caprichou em tudo. E ainda perguntou se a gente queria mais. Aí, esse aqui é o seu, mas eu vou sementar. Muito bom, mano. Esse aqui é o meu sabor preferido. É o de... Você falou que não fui dizer? Poxa. Poxa. Nossa, cara, ó. Nossa, o cheiro tá divino. Muito bom. Depois do sub, um sorvetinho, né? Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho